Realmente tem se tornado cada vez mais importante falar sobre saúde mental, principalmente neste contexto atual em que nós estamos vivendo. Janeiro Branco já é uma campanha que existe há alguns anos. Por que janeiro? Porque é início de ano, momento de planejarmos novas metas, de nos organizarmos para o ano que vai acontecer. Então eu costumo dizer que janeiro é momento de tratarmos da prevenção de um adoecimento emocional. Até para que a gente não chegue no setembro amarelo, que é uma campanha muito parecida, com aquela ideação suicida, com o adoecimento já instaurado, inclusive um pensamento de morte. Então esse é o momento de falarmos de prevenção, da importância do cuidado com a saúde mental. E aí por que é tão importante e por que se tornou mais importante? Nós estamos vivendo em meio ao desconhecido e aí oscilando, né? Porque a gente começa a pensar então que parece que acabou a pandemia, né? A gente já começa a se sentir um pouco mais confortável e retirar as máscaras. E aí de zero casos, de repente, 77, né? E cidades próximas a nós crescendo cada vez mais. Então nós estamos oscilando nesse desconhecido. Acabou, não acabou, né? Tudo que está acontecendo, como está a minha saúde, eu estou realmente munido, eu tomei vacina, realmente eu não vou pegar. Então tudo muito novo para nós, isso gera muita ansiedade, né? Isso tem causado uma preocupação muito grande e tem, com certeza, aumentado aí os casos de adoecimento psicológico, de preocupação, de ansiedade, principalmente transtorno de pânico, que é o medo da morte. E qual que é a dica que a psicóloga Marcela deixa para os nossos telespectadores nessa questão de prevenção mental? Perfeito. Eu gosto muito de falar no janeiro, branco, sobre uma frase que é o faça algo por você. E o faça algo por você tem a ver com o seguinte, você precisa agir para cuidar-se. É o autocuidado, tá? A prevenção de um adoecimento psicológico, ela começa inicialmente com ações que nós precisamos fazer por nós. E aí nem sempre ações estão prazerosas, mas eu preciso fazer, eu faço porque tem que ser feito. Atividade física, uma alimentação mais equilibrada, uma hidratação, tomar bastante água, manter relacionamentos mais saudáveis, estar próximos de pessoas que nos fazem bem, evitar notícias ruins, aquele excesso de pensamentos negativos, buscar atividades relaxantes, por exemplo, contato com a natureza, uma técnicazinha de respiração que você vai encontrar ali no YouTube, movimentar-se mesmo, né? Quando eu falo de atividade física, eu estou falando de atividades que você pode fazer em casa ou ali ao ar livre, uma caminhada, por exemplo. Marcela, mas tudo isso vai me prevenir um adoecimento emocional no futuro? Com certeza. Pequenas ações no nosso dia a dia de autocuidado, de valorização das minhas qualidades, de enaltecer as minhas pequenas conquistas, tudo isso, a somatória de todos esses fatores, com certeza vão te livrar aí de ter futuramente tratamentos com antidepressivos e ansiolíticos. Então, preciso agir. E agora, claro, é sempre importante o acompanhamento de um profissional, se necessário. Perfeito, né? Então, assim, estou com dúvida, parece que já estou me sentindo com o humor mais deprimido, parece que já estou sentindo que estou mais ansiosa que o normal, porque a ansiedade, ela é um sentimento normal, uma emoção que faz parte nossa. Busque, então, uma orientação, né? Infelizmente, ainda, os profissionais da saúde mental carregam muitos preconceitos. E aí, eu preciso dizer assim, não tenha medo, vamos normalizar o pedido de ajuda, né? Busque uma ajuda profissional, busque uma ajuda na sua unidade de saúde, no seu PSF. Converse com o teu médico, se você precisa realmente de um acompanhamento ou não. Não tenha medo, né? Não padeça por um medo do julgamento, por um medo de críticas. normalizar os pedidos de ajuda, porque, afinal de contas, estamos, todos nós, e somos todos nós propensos, Luiz Otávio, a ter um adoecimento, a passar por uma tristeza profunda, um luto, uma dor, uma mudança na nossa rotina que nos desorganiza totalmente. Então, busque uma ajuda, busque uma orientação logo no início, porque tratar depois do transtorno mais grave, com certeza, é mais difícil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.